Nós iniciamos o nosso trabalho aqui fazendo um pronunciamento sobre a saída, a ida do deputado Marcelo Freixo para a Europa. E eu acho que o objetivo da ida do deputado Marcelo Freixo para a Europa está se cumprindo. Por que que está se cumprindo? Porque hoje de manhã, por exemplo, sem ter sido convocado por nós, mas através das redes sociais, nós tivemos um ato aqui na porta da casa. E aí o deputado Luiz Paulo e a deputada Lucinha colocaram, ah, mas vocês não nos avisaram. Eu também não fui avisada, eu fiquei sabendo na hora. Mas houve de forma espontânea um ato aqui na porta, como estão havendo várias outras manifestações em relação a essa saída. Aqui hoje no plenário, vários deputados tomaram a tribuna para falar sobre esse fato e a imprensa toda no dia de hoje também se colocou sobre esse fato. Qual é o verdadeiro objetivo da ida do deputado Marcelo Freixo? O verdadeiro objetivo é discutir o agravamento das ameaças que estão acontecendo contra a sua vida e contra a vida da sua família. Porque, a bem da verdade, existe quase que um quadro de normalidade na forma como o Estado, como o governo e a Secretaria de Segurança vêm tratando o problema da segurança do deputado Marcelo Freixo. Aqui alguns deputados polemizaram aqui, dizendo tratar-se simplesmente de utilização eleitoral. Que o deputado Marcelo Freixo estaria fazendo isso, porque afinal, de que ajudaria ele passar um mês na Europa? E aí nós queremos dizer que utilização política, se for para ser olhado dessa forma, vem sendo feita pelo Estado desde 2008. Porque desde 2008 que foram feitas essas denúncias, e aí como foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, não exclusivamente pelo deputado Marcelo Freixo, mas pela CPI, pela CPI das milícias, que tinham vários outros parlamentares participando dela. E existe um documento, que é um relatório da CPI, que desde 2008, vem sendo aí colocado nas diversas instâncias do poder público, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, mas de objetivo. Se falou aqui hoje, ah, mas já se prendeu mais de 500 pessoas. Verdade, se prenderam mais de 500 pessoas. Mas em 2008, durante a época da CPI, existiam 170 áreas que eram dominadas pelas milícias. Hoje são 300 áreas dominadas pelas milícias. Então, o que mudou objetivamente, para a segurança do deputado Marcelo Freixo e de outras pessoas, em outras regiões, que estão ameaçadas por conta da sua participação dentro dessa CPI? Não mudou. Pelo contrário, em dois meses foram dez ameaças. E aí alguns deputados vieram me cobrar, porque na minha intervenção, eles entendiam que eu estava tentando responsabilizar a casa, como se a casa nada tivesse feito. Entenderam errado. A casa vem fazendo, sim, ao longo desses anos, vem sendo garantida a segurança do deputado Marcelo Freixo, se segurança se entender, né, por homens policiais, né, por seguranças, né, por carro e por armas. Vem, sim, fazendo isso. Que, aliás, não é nenhum favor que se faz. Aliás, né, tanto ele quanto qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão que tenha a sua vida ameaçada, tem o direito de fazer isso. Mas isso foi uma política boa para 2008, 2009 e para 2010. O que está acontecendo agora é diferente. O que está acontecendo agora exige também da casa novas medidas. Por exemplo, qual é a grande questão que o deputado Marcelo Freixo levantou? Nos últimos dois meses, das dez denúncias que foram feitas, e denúncias essas que foram comunicadas a ele pela própria casa, né, pela inteligência da casa, pelo próprio presidente da casa, Nenhuma dessas denúncias, né, em nenhum momento ele foi chamado pelo secretário de segurança, para não receber ao menos um telefone, um telefonema nem do secretário de segurança, nem do governador, para dizer a ele o que de fato e de concreto estão sendo feitos em relação a cada uma dessas denúncias. Essas denúncias trazem nomes de pessoas, essas denúncias trazem o local onde essas pessoas se reúnem, essas denúncias trazem placas de carro, essas denúncias trazem tudo. E não se diz nada. O que a Secretaria de Segurança está dizendo nos jornais? Não. A gente está apurando devidamente, mas nós não falamos nada, porque isso envolve segurança e não se pode falar nada. É compreensível que não venham aqui na tribuna falar sobre isso. É compreensível que não deem declarações nos jornais sobre isso. Mas não é compreensível que não chame o deputado que está ameaçado e que precisa saber do que está acontecendo, precisa saber quais são as medidas que estão sendo tomadas até para que ele possa orientar e reorientar a sua segurança, que é objetivamente o que ele está fazendo nesse momento. Ele está fazendo nesse momento sozinho, sem o governo do Estado, ele está fazendo nesse momento sozinho, sem a Secretaria de Segurança, sem nenhuma orientação objetiva da Secretaria de Segurança, a reorientação da sua segurança e da sua família. Está fazendo no escuro, porque nenhuma autoridade de segurança pública desse Estado chamou o deputado para conversar e orientou no sentido daquilo que está sendo visto, está sendo feito pela inteligência do Estado. Se é que está sendo feito. E aí alguns deputados levantam aqui que isso não, isso é mero e simplesmente a utilização eleitoral. Chega a ser criminoso colocar um negócio desse. A deputada Cidinha Campos chegou aqui no expediente inicial, fez uma intervenção dizendo que o Marcelo faz uma exploração política e que quer editar o Tropa de Elite 3. Ele quer fazer um novo filme. E aí eu quero dizer que a deputada Cidinha Campos está vindo aqui renovar o filme da Betty Davis de 1950, Malvada. Vindo aqui como advogada do diabo. Ela vem aqui, inclusive, a Malvada, dizer quantos seguranças o deputado tem, quantos carros o seu deputado tem. Ou seja, ela vem aqui dedurar ele. Ela vem aqui furar o esquema de segurança dele. Porque quando ela vem aqui dizer quantos carros, quantas seguranças ela tem, ela fragiliza essa segurança. Não é apenas o deputado Marcelo Freixo, nessa casa como parlamentar, que tem segurança, tem carro blindado. Existem outros parlamentares. Eu não sei quais são e nem quero saber. Mas a Malvada não veio aqui denunciar os outros deputados. Não veio aqui falar quantos carros e quantas seguranças cada um tem. Por que a deputada Cidinha Campos, a Malvada, da Betty Davis, vem aqui falar isso? Vem aqui dizer quantos são os seguranças? E qual o propósito que ela tem de fazer isso? Qual é o propósito que ela tem de utilizar a autoridade que ela tem, como uma figura pública nesse estado, inclusive uma pessoa que já foi ameaçada, usar essa autoridade para tentar desconstruir a defesa do companheiro Marcelo Freixo? Qual é o propósito da deputada Cidinha Campos? A que ela está vinculada? É apenas uma Malvada ou será um outro filme de Kate Bates que é a Louca Obsessão? É uma louca obsessiva que toda vez que se discute aqui a responsabilização do governo estadual em relação a questões que são pertinentes, a deputada chega aqui, como a Malvada, através da sua louca obsessão, protagonizando vários filmes ao mesmo tempo, querendo fazer a denúncia do governo. Usa a tática do vai lá e vai cá. Não, realmente o deputado está ameaçado de morte, isso é real, ele realmente precisa de segurança, mas, entendeu? Está utilizando politicamente, mas, são tantos os seguranças, ele já tem segurança demais, mas... Então, na verdade, ela diz que é a favor, ela diz que está a favor da segurança, mas, ao mesmo tempo, desconstrói, bate, joga desconfiança naquilo que está sendo feito hoje, naquilo que está se tentando garantir da segurança do deputado Marcelo Freixo. Aqui, a discussão é, sim, política. Aqui, o que nós queremos é que o governador Sérgio Cabral volte das suas viagens internacionais e tome o poder do Estado na mão. É o governador Sérgio Cabral, e junto com o secretário de Segurança, Beltrame, que tem que dizer objetivamente que não é assim que a banda toca no Rio de Janeiro. Não pode ser, está certo, que a milícia fique tranquila, enquanto parlamentares, que são democraticamente eleitos pelo povo do Rio de Janeiro, com votações expressivas, como a que teve o deputado Marcelo Freixo, e que ele tenha que sair para organizar a sua defesa, enquanto isso, quem está solto, está solto e fica tudo como antes. Então, eu chamo os deputados da Casa para fazer aqui o que fez o deputado Luiz Paulo, para fazer aqui o que fizeram outros deputados que vieram aqui se solidarizar, que vieram aqui se colocar junto, no sentido de que, com a presidência da Casa, buscar soluções junto ao governo do Estado, para que a gente possa garantir o Estado Democrático de Direito funcionando como realmente tem que ser. E isso tem que ser feito pelo governo, porque é o governo que controla a polícia militar, o governo que controla a polícia civil, é o governo que detém o comando das forças, que hoje são as forças as únicas que são capazes de barrar essa ameaça que vem sobre os cidadãos do nosso Estado. Existem hoje homens e mulheres de bem dentro das polícias no Rio de Janeiro que estão junto com o deputado Marcelo Freixo, que estão contra esse estado de coisa que está acontecendo. E nós precisamos ser unânimes. Não pode ter dúvida, não pode ter um deputado que venha aqui fazer questionamento ao Marcelo. O questionamento que tem que ser feito aqui é a marginalidade. O questionamento que tem que ser feito aqui é em relação a como quebrar a base econômica desses marginais para que a gente possa ter paz no nosso Estado. Então eu vim aqui indignada com a deputada Cidinha Campos. Eu acho que ela cumpriu aqui hoje um papel muito ruim, tentando usar a sua autoridade para defender o governo e não entender que os ataques que ela fez hoje aqui na tribuna fragilizam a defesa do deputado Marcelo Freixo e não ajudam em nada. Muito obrigada, seu presidente. Obrigada, seu presidente.